A gente vai mostrar a partir de agora a estratégia do Ministério da Saúde para a nova etapa de vacinação contra o HPV, porque a partir de agora esse esquema é em dose única. Vamos conversar com a Goretti Santos para trazer para a gente como é que os pais agora têm que fazer com seus filhos para poder garantir a imunização das crianças e dos adolescentes contra o HPV. Lembrando que esse é um vírus que provoca o câncer do colo de útero e outros tipos de cânceres também, não é isso, Goretti? Exatamente, viu, Aline? Tem uma grande importância essa vacinação porque combate um dos cânceres mais comuns, que é o câncer do colo de útero, mas também há complicações de outras doenças para a saúde em função desse vírus. Então, essa recomendação agora da mudança, inclusive ela dobra a capacidade do Brasil de imunização porque deixa de fazer a aplicação da vacina em duas doses para fazer em apenas uma. A gente tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que foi lançada na última segunda-feira trazendo parte desses destaques em relação a essa mudança. A primeira delas é de que todos os participantes da Câmara Técnica recomendaram por unanimidade, portanto, ao Ministério da Saúde que siga as recomendações da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, também da OMS, a Organização Mundial de Saúde, de fazer a aplicação em dose única. Isso já é um hábito em outros 37 países. Segundo as informações, existem estudos robustos que comprovam a eficácia da vacina contra o HPV em apenas uma dose. O outro destaque, talvez o mais importante, é a recomendação para que os estados e municípios busquem estratégias para imunizar todos os jovens, adolescentes menores de 20 anos de idade que nunca tomaram nenhuma dose da vacina contra o HPV. A gente sabe que a vacina atualmente está sendo aplicada nas escolas dos municípios, em todo o estado do Piauí. Inclusive, essa já é uma estratégia também para aumentar a cobertura vacinal e aí, de repente, pode ser a estratégia para ampliar também esse público de jovens e adolescentes das escolas dos estados. Ou seja, fazer uma busca ativa de todos os menores de 20 anos que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. Essa vacina, embora ela esteja sendo distribuída nas escolas, a minha recomendação é que esse público que não se vacinou possa também buscar a dose em uma unidade básica de saúde. No Brasil, essa cobertura para esse público deve começar principalmente pela região norte, que é a região que tem a menor cobertura vacinal contra o HPV e a maior mortalidade para o câncer de colo do útero. Atualmente, no Brasil, o público-alvo da vacina são crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade, além de alguns grupos específicos, pessoas imunocoprometidas, pacientes oncológicos e outras complicações específicas da saúde, desde que a pessoa tenha até 45 anos de idade. Mas aí, repetindo, agora a estratégia é alcançar esse público acima de 14 anos e menor de 20 que não tomou nenhuma dose da vacina. E aí, pode optar também por buscar essa imunização nas unidades básicas de saúde. No ano passado, o Brasil aplicou mais de 6 milhões e 100 mil vacinas. É a maior cobertura desde o ano de 2018, quando teve 1 milhão a menos. E é 42% maior do que a cobertura vacinal de 2022, Aline. É isso, muito obrigada, Gorete. É importante a gente alertar também os municípios, fazer-se ajudar a levar essa informação também aos municípios para que façam a aplicação, montem as suas estratégias em escolas, busca ativa também para crianças e os adolescentes receberem essa vacina. Muito obrigada, Gorete. Até já. Tchau. Tchau.